Alô meu amigo Juliano Modena, alô amigos do Relicário Sertanejo, pelo Jornal do Porto TV, pela Rádio Comunidade e aqui pelo Youtube, uma alegria estar com vocês. Olha só Juliano, hoje eu estou aqui, olha os canaviais, a paisagem aqui ao fundo, eu estou aqui na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, é, a cidade da 102 FM, né, que você conhece muito bem com o seu programa, que você tem, né. Todas as semanas, aliás, eu rendo aqui o meu carinho e o agradecimento a todos os irmãos da comunicação, a todos que nos acompanham, que levam suas mensagens, que levam as suas e as nossas músicas, para que todos conheçam e façam o coração do povão mais feliz, dessa gente que trabalha, dessa gente ordeira que nos ouve e também nos assiste. Aos amigos das AMs, FM e Web Rádios, o nosso cumprimento. Mas eu estou aqui Juliano, mais um lugar que foi abandonado, que foi esquecido, mas está aqui para a gente contar a história. Aqui na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, uma estação de trem na beira da rodovia aqui, né, eu acho que saindo aqui de Palmeiras, essa estação é a estação de Santa Silvéria, o Dístico, com a identificação da estação, já não está mais lá, ela está abandonada há muitos anos, pelo que a gente pode ver, né. E também aqui, esquecida pelo tempo, esquecida pelos homens, os trilhos já não existem mais, é uma estrada de asfalto, aqui entre os canaviais. Essa estação Santa Silvéria tem esse nome, porque fica dentro aqui, né, que quem trouxe foi o dono, na época da fazenda Santa Silvéria, no início do século XX, que trouxe a estação, a linha de trem para cá, para que a gente pudesse, é para que o dono, né, da fazenda pudesse levar o seu café para Santos, para a exportação. O trem vinha até aqui, mas também embarcaram passageiros daqui também. Olha só, uma árvore frutífera bem grande, aqui é o fundo da sombra, a esta estação. Nós vamos mostrar aqui para vocês, infelizmente, não está em muito boas condições, mas ela está aqui, o que prova, né, o que era a engenharia da época. Olha só, um forro já bem cansado também, olha só, vou mostrar aqui do lado primeiro, o chão aqui está bem deteriorado, aqui dentro da estação. Provavelmente um assoalho de madeira, que já foi, já caiu, não dá para a gente entrar, estamos aqui mostrando para vocês, os amigos do Relicário Sertanejo, com a proteção divina, com a proteção dos anjos, aqui já é um chão de ladrilhos, né, olha só. Uma obra grande aqui, eu se não me engano, ali está uma bancada ali, eu não sei se era uma... Uma cozinha, uma bilheteria, de repente, ou uma área administrativa desta estação. Olha só, também vandalizada, assim como num outro vídeo nós mostramos, né, a estação do Ibó. E aqui agora, em Santa Cruz das Palmeiras, a estação de Santa Silvéria. Eu quero, eu quero também, viu, o Julião Rendeira aqui, ele assiste o programa Relicário Sertanejo, o meu amigo que sempre me presta aí algumas informações a respeito da... Ele que é um cara também, que é um defensor do trabalho, da história das ferrovias do Brasil, que é o Douglas Bulhões, na cidade de Casa Branca, aqui vizinha de Santa Cruz das Palmeiras. Olha só, o prédio aqui da estação, Santa Silvéria, Santa Cruz das Palmeiras. Olha lá, está até crescendo árvore, cara, aqui dentro, olha só. Está aqui, olha, mais. Até mato cresceu aqui, cara, olha lá. Olha lá. Olha aqui, olha. Trabalho com caboclo, trabalho com ogum, trabalho com baiano, trabalho com preto velho. Olha lá, tem até uma tabela de preço lá, hein. E encomende aí o seu despacho, tá bom? Vamos lá, então. E aqui, Juliano, da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Aqui eu acho que funciona alguma coisa da prefeitura, tem uma placa ali, aterro sanitário, tem um muro aqui. E quando está fechado, a gente respeita, a gente não invade. Não sei quanto tempo essa... Essa construção vai estar aqui. Olha só o detalhe, cara, aqui. Dessa madeira, não sei se está pegando aqui. Olha só que trabalho esmerado, né? Que capricho. Olha só. Se você, meu amigo, que está assistindo o Relicário Sertanejo nesse momento, se você tiver mais alguma informação a acrescentar, nos ajude. Vamos aí trazer aí a história, preservar aí um pouco da nossa história. É isso aí, meu amigo. O que quem fala para você é o seu amigo Minato, andando aí pelas estradas, com a minha velha companheira moto. E sempre que a gente tiver alguma coisa relacionada à nossa gente, à nossa história, ao nosso povo, à nossa roça, a gente vai trazer para vocês aí. Um grande abraço a todos. E felizes somos nós, que estamos cheios de histórias para contar. Um grande abraço a todos.